Na manhã desta sexta-feira, dia 1º, a regional da Emater em Rolim de Moura promoveu uma confraternização especial para celebrar a premiação de Altivo Berges, produtor de café que conquistou destaque no Concafé 2024, elevando o nome da região da Zona da Mata a nível estadual. Altivo Berges, um dos mais prestigiados produtores de café especial da região, foi homenageado pela sua recente conquista no Concafé. Ele obteve o primeiro lugar na categoria geral e na categoria regional Zona da Mata, além de alcançar o terceiro lugar na categoria sustentabilidade com o seu ao café. Com práticas de cultivo ambientalmente sustentáveis, Berges demonstrou que é possível aliar produção de qualidade a um compromisso com o meio ambiente, o que foi ressaltado pela equipe da Emater durante a celebração. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, porque a Ele toda honra e toda glória, porque se não fosse Ele nós não estaríamos onde a gente está, né, porque a gente vem participando desde 2022, né, do Concafé, e ficamos naquela época entre os 10, primeiro colocado, né, naquele ano a gente já ficou entre o quinto nacional lá no Coffee of the Air, no ano passado a gente ficou em quarto, né, no Concafé, e esse ano, graças a Deus, tivemos a felicidade de estar em primeiro lá. Maravilha, né? Maravilha, né, e a satisfação é imensa, porque hoje o nosso município, se você for contar, tem município aí que está bem à frente em termos da qualidade do café, né, e o nosso município é maravilhoso, tem grandes lavouros, né, e tem um potencial enorme, então eu espero que uma premiação dessa aí venha incentivar, né, vários produtores a participar, isso é bom, esse prêmio não é da gente, esse prêmio é de Rolim de Moura, para a nossa cidade, né, isso é importante. Fabiana Yokoyama também trouxe premiação para a Rolim de Moura, reconhecida pelo seu segundo lugar na competição coar. Esse concurso avalia a técnica de coamento do café. A técnica coar é um diferencial no preparo, que permite destacar as características do grão, um fator decisivo para a premiação de Fabiana. Primeira vez que eu estou participando, foi uma expectativa muito grande, e foi uma coisa assim maravilhosa, eu realmente não esperava ganhar, e fiquei em segundo lugar da Copa Coar, e trazer essa premiação para a Rolim de Moura é um incentivo muito grande para os produtores de café, tanto para eles, quanto para mim também, que sou da marca Café Canindé. Primeiramente, é gratificante pelo trabalho que a Emater desenvolve em todo o estado de Rondônia e aqui na Zona da Mata, né, nós somos aí um grande polo produtivo de café, e agora nós somos também um grande polo produtivo de campeões de cafés de qualidade, né, Então, isso é trabalho dos extensionistas da Emater, isso é trabalho que o governo do estado faz, né, dando esse respaldo para toda a extensão rural, para toda a Emater Rondônia. Então, para nós é muito gratificante. A gente não está trabalhando só a questão da qualidade, mas também a sustentabilidade e a propriedade, voltada para a gestão, voltada para a área social, voltada para a área ambiental. Então, isso é o que é o legal desse concurso, porque ele avalia não só a qualidade do café, mas a forma que o café é manejado. Então, nós, da Emater Rondônia, enquanto extensionista rural, a gente vem fortalecendo os produtores nesse sentido, não só na parte produtiva, na parte da qualidade, mas também da sustentabilidade.